Falando sobre o Natal Iluminado de Piuí. Amanhã acontece a abertura do Natal Iluminado e o evento terá início na Praça Doutor Avelino de Queiroz com a tradicional carreata do Papai Noel pelas ruas da cidade Carim em direção à Praça Padre Alberico onde acontecerá o Acender das Luzes e também um show com a dupla Breno e Vitor. Nós conversamos agora pela manhã com o secretário de Cultura e Turismo de Piuí, o Tiago Santos e também com a presidente da Associação Comercial e Empresarial que nos passou todos os detalhes deste evento. Acompanhe. Com muita satisfação que a gente divulga através dos veículos de imprensa que a Prefeitura Municipal de Piuí, a Administração 2021-2024 nosso prefeito Dr. Paulo que empenhou muito para que isso acontecesse e cobrou muito da nossa Secretaria de Turismo e Cultura que acontecesse no dia 1º a gente então com essa satisfação divulga que amanhã, dia 1º de dezembro nós vamos acender as luzes de Natal aqui da Praça Padre Alberico e junto com a Associação Comercial e Empresarial que a gente começa o Natal, a tradição do Natal de Piuí ela inicia-se com a carreata dos empresários da Associação Comercial e Empresarial tanto empresários quanto você munícipe que está assistindo o Jornal da Onda e que queira vir com o seu carro para a carreata a nossa abertura oficial do Natal, ela começa amanhã a partir das 18h na Praça Dr. Ovelino de Queiroz em frente à Casa da Cultura, onde vai acontecer a carreata de Natal pelas ruas da cidade com o Papai Noel, distribuindo bala para as crianças aonde a carreata passar e a partir das 19h30 a carreata chega aqui na Praça Padre Alberico onde nós estamos com uma força tarefa, João Vitor você pode observar aí que toma todo vapor montando aqui a iluminação dessa grande árvore de Natal e amanhã então, a partir das 19h30, a gente chega com o Papai Noel aqui na Praça Padre Alberico e vamos dar início à abertura oficial do Natal muita coisa boa vem por aí, amanhã a gente tem aqui, vamos acender todas as luzes o Papai Noel vai tirar foto com todas as crianças que estiveram aqui na Praça dentro da árvore de Natal a gente vai ter a abertura oficial com as autoridades, o prefeito e a primeira dama, vereadores aqui no palco e depois da abertura oficial, a gente tem um grande show com a dupla piuiense Breno e Victor e Banda promete um showzaço para a nossa população vamos agitar então a noite de sexta-feira, começando o final de semana com chave de ouro aqui na Praça Padre Alberico e na sequência, a gente já está quase terminando de acender todas as luzes de Natal das praças aqui do município de Piuí e em breve a gente vai divulgar aí a programação de final de ano que nós vamos ter também três dias de festa que é o nosso tradicional Natal musical nos dias 21, 22 e 23 de dezembro em breve a gente vai divulgar todas as atrações dessas três noites de festa Tiago, quais são as praças que vocês colocaram iluminação esse ano? Bom, João Vitor, a gente fez duas concentrações a gente fez uma concentração que já está pronta de iluminação natalina que é na Praça Doutor Avelino de Queiroz que ela é uma praça que está ao lado de duas praças então a gente colocou na Praça Doutor Avelino de Queiroz na Praça Álvaro Moreira, que está a antiga Praça de Patinhas e na Praça do Professor Teodorico que a gente não tinha colocado nos anos anteriores os moradores ali da praça pediram e a gente colocou esse ano também na Professor Teodorico já colocamos uma árvore de Natal grande no centro da Praça Tuiuti colocamos duas árvores de Natal na Praça do Rosário fizemos a iluminação do coqueiro estamos terminando a Praça Francisco Campos a iluminação das árvores e o cruzeiro tanto na Praça do Rosário falei coqueiro, falei errado, é o cruzeiro que a gente iluminou e na Praça Francisco Campos também vamos iluminar as árvores e o cruzeiro e uma novidade que é um pedido antigo dos moradores lá da Praça da Rodoviária a gente colocou uma árvore grande de Natal lá também que na próxima semana a gente vai estar fazendo a iluminação estou aqui com Cláudio Faria, ela que é presidente da Associação Comercial Empresarial de Piuí e vai nos falar agora sobre a campanha de Natal do comércio Cláudio, fala um pouquinho pra gente então sobre essa campanha o que o povo pode esperar aí do comércio nessa época do ano esse ano a gente está com a campanha, um show de Natal estamos aí com 18 premiações em vale-compras nas empresas e assim, mais de 70 empresas participando acho que vai ser o maior sucesso esse ano e quero aproveitar e convidar todo mundo para a carreata do dia 1º ao que será amanhã que essa carreata da CEA juntamente com a Casa da Cultura já virou uma tradição e lembrando também que a gente está com 4 brindes de pousadas para o pessoal aí da premiação então aproveite gente, compre no comércio local valorize nossas empresas e essa época o comércio está com horário especial? está sim, a CEA sugere o horário especial mas mesmo assim muitas empresas já aderem porque essa é uma época de festividade então acho que o comércio fica aberto até mais tarde então vamos aproveitar e comprar vai ter sorteio? vai ter sim vão ser 18 vales-compras nos comércios da cidade então você compra, por exemplo, no Estalo, no Tuiti, na Marcopan aí você concorre a um vale-compra num valor de 500 reais nas empresas participantes então eu quero convidar a população e todo o empresariado piunhense e das cidades vizinhas para vir e participar da nossa carreata então eu quero convidar a gente